Olha, o governo apresentou nesta quarta um novo pacote de privatização. O governo está vendendo... Eu não sabia, nós temos 150 empresas estatais, 150. Claro que tem as joias da coroa, tipo Petrobras, Eletrobras e etc. Mas dá uma olhadinha aqui, o que é que está vendo? Se você estiver interessado, você passa lá e pode comprar uma ou outra, né? Se tiver grana. Pacote, então, 57 projetos, empresas de projetos, mais duas rodovias vão ser vendidas, privatizadas, linha de transmissão, 14 aeroportos e 15 terminais portuários. Então, isso aqui é um conjunto de bens, de ativos, como diz aí o pessoal, que o governo está vendendo. O governo precisa de grana, né? E ele, então, está vendendo para fazer caixa, para tentar chegar até o ano que vem. André, vamos colocar assim, tá, ok. Então, os aeroportos vendidos, você pode escolher. Eu, se eu tivesse que comprar, eu comprava Congonhas, que eu acho que tem um movimento. Congonhas, Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, então, está tudo aqui à venda. Está certo ou não? Mas se você não conseguir comprar Congonhas, você não vai conseguir também comprar uma lojinha lá em Congonhas, um café, porque aquilo ali é só para alguns. Outra questão aí, André, para a gente mostrar aqui para o pessoal em relação ao que mais está sendo vendido. Eles estão vendendo, então, 40% que é da Infraero, né? Mas é outra estatal. Cumbica, você pode comprar as ações de Cumbica, Brasília, Confins e Galeão, né? Que já são aeroportos que estão privatizados, mas tem 49% da Infraero e eles poderiam ficar totalmente nas mãos da chamada iniciativa privada. E, finalmente, nós temos, então, outras privatizações. Eu não sabia. Lotex é uma empresa do governo federal que faz raspadinha. É uma estatal que faz... É bom dizer que raspadinha aqui, no caso, é a loteria. Telebrás, que ainda existe, por incrível que pare... Ah, sim, a Casa da Moeda. Essa seria uma boa, porque a gente compraria a Casa da Moeda e nós poderíamos emitir a vontade, fazer dinheiro, fazer moedinha e tal. Ou, então, você pode entrar com... Comprar mais duas estradas, essa de Goiás, a 153, ou a de Rondônia, Mato Grosso, que é a 364. Ou, então, a companhia de DOCAS, do Espírito Santo, que também está à venda. Bom, isso mexe ou não mexe com o espírito das pessoas? Vamos fazer essa pergunta para o nosso convidado, que é o economista da Cref, gentilmente conosco, Nicolás Tinga. Nicolás, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Prazer. Isso ajuda, não ajuda ou nenhuma das anteriores? Olha lá, doutor, o esquema de privatizar no Brasil já é uma discussão antiga. E a gente já tinha muitas empresas para privatizar, já no governo Dilma, no governo Lula, etc. O que está sendo feito é trazendo de novo essa lista, só que ela está sendo ampliada. E o mais importante, para conseguir privatizar bem, precisa mudar a regulação, taxa de retorno que as empresas vão ter se comprar uma estatal, as condições de contrato para que tenha segurança jurídica. Se isso for aperfeiçoado e é isso que o governo tem trabalhado, você tem mais chance de privatizar. Se privatizar bem, a chance de você ter um preço de uma energia elétrica dentro de certos parâmetros, que nem seja só para a empresa ou só para o consumidor, aumenta, quer dizer, o equilíbrio. Com isso, eu acho que é bom. Se você fizer uma privatização com regras que são de equilíbrio entre o dono da empresa e o consumidor, você começa a trazer uma condição melhor. E aí nós temos que encarar uma outra coisa, o efeito da privatização. Qual é? É, você vai diminuir corrupção, porque você vai passar a administrar essas empresas com iniciativa privada, que tem governança, que tem compliance, que tem auditoria, que tem tudo. No governo tem, mas é falha. E no iniciativa privada tem acionista, tem tudo, é mais próximo. O controle é maior, então a capacidade de corrupção é menor, existe, mas é menor. A eficiência em geral aumenta, porque você não tem um monte de funcionário que está lá, cabido de emprego, outros trabalham, outros não trabalham. Você tira esses cabidos de emprego, os que estão lá têm que trabalhar e trabalhar bem. Aumenta a produtividade, o retorno da empresa é melhor. Então, você passa a ter, você diminui custo para o Estado, diminui corrupção e aumenta a eficiência a princípio. Agora, isso melhora também o chamado ambiente de negócio? Eu acho que sim, porque se você tiver o dinheiro, uma parte desse dinheiro vai ser de fora, o dinheiro de fora vindo, colocando dinheiro para fazer estrada melhor, para fazer indústria melhor, para fazer portos melhores, tudo isso, por exemplo, escoamento de safra, uma estrada melhor, um porto melhor, melhor escoamento, reduz o custo, isso é produtividade, isso é ganho para o país e o ambiente de negócio melhora. Então, eu acho que por esse aspecto, sem colocar no processo ideológico, se é brasileiro, se é estrangeiro, é uma outra discussão. Agora, você pergunta o seguinte, isso ajudaria as pessoas a ter uma impressão melhor, uma sensação de que as coisas estão melhorando, o que pode vir mais emprego aí pela frente, ou que o país vai entrar em um período de maior estabilidade? Sim, porque isso, em outras palavras, significa investimento, o investimento é o grande motor para puxar a economia, só que temos que fazer um porém, este investimento não vai acontecer já, isso é um programa cujas estratégias já estão anunciando, a gente espera começar, por exemplo, a Letrobras, diz o ministro que está o fim do primeiro orçamento do ano que vem, vai estar pronto para poder fazer o aumento de capital, que vai ser a forma de privatizar, para poder usar o recurso no orçamento. Ah, tem outra, a Lotex, eu acho que dá até o fim desse ano, mas a outra só dá no fim do ano que vem, a Casa da Moeda. Quer dizer, isso vem no tempo. O que vem antes, Geraldo? Vem antes a recuperação cíclica da economia, que é a agricultura que melhorou, tem uma safra que cresce 30%, é inédito esse ano, as exportações... É recorde, não é recorde? É recorde, é recorde, total. As exportações vêm crescendo, porque a indústria nacional não consegue vender aqui por causa da recessão, passa a exportar e com isso tem, por exemplo, automobilística, tem produzido mais, no começo não foi para o mercado interno, agora está começando a voltar ao mercado interno. Aí você tem inflação baixa, juros caindo, o desemprego parando de subir, ainda é enorme, parando de subir, você começa a dar um conforto e você vê que o consumidor que vem fazendo um esforço medonho está diminuindo o endividamento, está, pouco a pouco, tendo um orçamento mais modesto, mas tem. E isso está começando a dar uma dinâmica que nos últimos dois meses nós temos visto a economia começando a querer deslanchar. Tá, mas não para decolar ainda não, estamos correndo na pista ainda. É deslanchar, isso, é deslanchar, decolar e pegar autovoo, eu acho que é ano que vem, e no próximo governo, dependendo do próximo governo. Entendo. E dependeria de mais o que para que ela pudesse acelerar? Olha, por exemplo, as dívidas, as dívidas, tanto das pessoas quanto das empresas, são muito altas ainda. É uma das coisas que segura o fluxo de caixa. Se pudesse fazer o que os Estados Unidos fez lá na crise... Lá em 29? Não, em 2007, 2008. É que eu sou mais velho que você, eu já volhei para 29. Mas, então, a crise de 2008, quando é aquela crise, o que o Banco Central fez, americano, o Fed? Ele comprou toda a dívida bancária para os bancos não quebrarem, ficou com o ano no balanço e aliviou os bancos para ele poderem emprestar, poder funcionar. Socorreu a General Motors e tal. Então, aqui, a gente é um Estado praticamente quebrado, a gente não tem como fazer isso. Mas o ideal seria ter um grande plano de fazer socorro, limpar os passivos, alongar, para a economia ter liquidez e voltar a fluir. Isso não é possível, então. Infelizmente, a gente vai no passo a passo. Esse passo a passo vai o quê? Até a eleição do ano que vem? Quando aí a gente vai ver qual é o projeto, qual é o plano dos candidatos ou não? É, agora é por aí. Agora a gente cresce, vamos dizer, meio esse ano, que já é muito melhor que uma queda de 3,6% no ano passado. Quer dizer, de um ano para o outro é uma melhora espetacular. O número em si é pouco. O Brasil precisa crescer 3%, 4% no mínimo. Mas meio, para quem estava no buraco, é ficar na linha d'água, já está começando a querer sair. Para a gente ir para a margem do lago e começar a andar na terra, é ano que vem. Para a gente subir a montanha, é no próximo governo. Entendo. Agora, a última coisa a melhorar é o emprego ou não? É, o emprego... Fazer tudo isso que você falou lá na frente para poder criar emprego? É, porque... Porque sem investimento não tem nada e tem... É, porque é muito simples, né? Se você tem uma loja que vendia muito lá em 2010, no fim do segundo governo Lula, e tinha 20 funcionários, agora essa loja, se ela sobreviveu, tem dois ou três. E aí, se voltar a vender, ele contrata mais um, mais dois. Daqui a pouco ele está com cinco, seis. Mas com 20, talvez ele chegue a nove, talvez ele chegue a doze. Entende? Então, a economia mudou, a economia empobreceu. Nós estamos saindo lá de baixo e vamos melhorar aos pouquinhos a partir dessa nova base. Mas isso é uma coisa boa, Heródoto. Nós vamos melhorar de uma forma consistente. Sustentável, não? Sustentável. Por quê? O consumidor hoje, ele está aprendendo porque ele não pode gastar mais do que ele tem, porque ele não pode se endividar demais. Então, as pessoas, você vê muitas pesquisas, tudo, fazendo um consumo mais consciente, usando o crédito mais consciente, procurando taxas melhores, ou créditos melhores, ou um momento melhor. Eu acho que esse é um processo de aprendizagem, tem um lado bom. Ou nós aprendemos na dor ou no amor. Estamos aprendendo na dor. Estamos aprendendo na dor. É, Ana. O economista da CREF, Nicolás Tinga, gentilmente aqui conosco. Nicolás, para tudo aquilo que você comentou conosco agora, qual é a reforma fundamental que tem que se aprovar lá no Congresso para que a coisa possa destravar e avançar? Bom, a reforma em si é da Previdência. A Previdência. Porque é o maior gasto que cresce a cada ano mais e que se não resolver esse problema daqui a alguns anos, não vai ter para pagar as aposentadorias. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, precisamos mudar isso. Aí tem muito conflito de interesses, tem grupos mais poderosos que recebem mais, que não querem, tem muita gente que recebe menos, que tinha que pelo menos receber o que recebe, e assim por diante. Então, a reforma da Previdência é vital. Agora, tem outra reforma que é muito importante, que é a reforma do Estado. Precisamos diminuir o tamanho do Estado. A questão não é se o tamanho é grande ou pequeno, mas ele tem que ser eficiente, tem que ser um custo compatível, tem que ser financiável ou pagável. Se você pegar um país escandinavo, ele tem um Estado enorme. Porém, é eficiente. O mercado é tributário enorme, mas você não paga um médico, um remédio, é tudo de qualidade, uma escola, um transporte, nada. Então, é isso. Se você tem um Estado que se prevê com qualidade, ué, deixa uma mão de Estado. Mas se você tem um Estado caro, ineficiente, improdutivo e ainda com corrupção, não dá. Então, eu acho que essa é a grande mudança. Fica o lado. Obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado. Bom, nós temos aqui outros assuntos para tratar com você aqui, que está acompanhando o Jornal da Record News, mas nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e também opiniões e explicações para a gente aqui. Já, já.